Gente, pra quem tá entrando agora, então hoje o bate-papo é com a Manu Guerra e com o Guaraújo, que são os diretores do ECOA, né? O Espaço Coletivo das Artes de Garibaldi. São pessoas que trouxeram uma proposta que não tinha na cidade. Algo que tá revolucionando, tá ajudando muita gente, muitas pessoas que não tinham. Tá um pouquinho travadinha aqui. Ah, eu tô vendo vocês bem. Não sei se eu travo aqui. Algo que é novo pra muita gente, algo que tá ajudando muitos artistas. Gente, aqui tá indo. Oi, oi. Espero que a internet nos ajude. Vamos lá. Muito bem. Gente, eu queria que vocês primeiro se apresentassem, né? Porque eu sei que viver de arte, o tema de hoje é como viver de arte, né? Como rentabilizar a arte. Até anos atrás era complicado, porque pra alguém dizer que só vivia de arte, sempre que alguém dizia assim, tá, mas o que que tu faz mesmo? E agora muita gente consegue, pelo menos no interior do país. Pelo menos no interior do Rio Grande do Sul. A gente sabe que tem regiões do país que valorizam muito a arte. Mas aqui nem tanto, dependendo da arte. Queria que vocês se apresentassem, então. Bem, eu sou a Manuela, Manuela Guerra. A gente tem o Eco aqui há um ano. Fez um ano agora em março. Eu também sou atriz, trabalho com teatro e com música. Tenho as duas áreas de formação, assim, na carreira. Dirijo a Companhia Acto, que é daqui de Garibaldi. Foi esse um dos principais motivos pra que a gente veio pra cá e veio abrir o Ecoa, né? Fazem... Vai fazer sete anos que existe a Companhia Acto. Muita gente ainda... Ai, tem Companhia de Teatro em Garibaldi. Já vai fazer sete anos que a gente tá trabalhando aqui. Tem uma galera muito legal que produz muita coisa. E tem... Já passaram pela Companhia muita gente. E ainda hoje tem bastante pessoas interessadas. Então, é muito legal pra nós fazermos isso e trabalharmos com isso. Pra mim e Brulho, que também trabalha. Depois ele vai falar um pouquinho mais. E, além disso, eu também trabalho como profe de teatro. Então, dou aula de teatro em alguns lugares. Travou, mas voltou. E o Hugo? Então, primeiro, boa noite, Pri. Boa noite, galera que tá assistindo. Então, meu nome é Hugo. Trabalho com fotografia já há 14 anos. Fotógrafo profissional agora aqui na região. Então, enfim... Também tô de... Vamos dizer assim, a gente é sócio do Espaço Coletivo das Artes. A gente... Primeira vez que a gente viu esse lugar foi uma experiência bem legal, né? Que transformou, né? Desde então, a nossa vinda pra cá. Isso foi lapidando aos poucos, né? O lugar que ajudou muito a gente tomar essa decisão que tanto a arte, não só pela companhia de teatro, ela precisar ter um espaço, mas outras pessoas também que já têm a sua, vamos dizer assim, a sua arte, a sua profissão dentro da cultura. Ter esse espaço também pra eles estarem usufruindo junto com a gente. Legal. Gente, então, vocês, atriz, né? A preparadora cultural, fotógrafo, são segmentos dentro da economia criativa. Tem alguns ramos que são mais remunerados, outros que são menos. A gente sabe que teatro, né? Uma coisa assim que geralmente é tão consumido nos tempos de hoje. Mas vocês estão fazendo um trabalho incrível, se juntando com outros profissionais. Que isso que é valioso. Então, eu queria entender, por exemplo, da história de vocês, quando vocês passaram de artistas amadores que faziam bicos e se mantinham e tal, e tinham que talvez trabalhar com outras coisas, pra profissionais da arte que conseguem viver disso, só disso. Tá, eu vou responder primeiro, então. Primeiro que ainda tem, né? Muita gente que pergunta, tá, mas tu faz mais alguma coisa ou tu é só artista? Tu trabalha. Tem muita gente ainda. Isso é um mito em todas as áreas das artes. Porque ainda existe esse preconceito, né? E essa visão um pouquinho regional até, mas não só, né? Porque tem lugares, de diversos lugares do mundo que as pessoas ainda veem o artista por ser artista, achar que deve fazer só por amor, como, né? E até tem um pessoal aqui, entrando aqui, já tô vendo aqui. A minha irmã, Alete, tá lá na Alemanha, Alê Fiorese, acabou de entrar aqui na live. E o Rafa Lume também, que é produtor cultural, artista. Muita parte disso tudo. Isso é muito legal, a gente ter uma rede de artistas pra se apoiar, né? E especialmente nessa fase que a gente tá vivendo, é muito importante a gente se juntar, dar os braços mais do que nunca. Agora, falando de mim, como minha formação, sabe? Eu comecei fazendo teatro e ando muito pequena, desde muito cedo. E sem nem saber o que era isso, né? Então, eu sempre falei pra minha mãe, pros meus pais, que eu queria muito ser artista, que eu queria fazer isso. Então, foi muito automático durante a vida. E eu tive a sorte, o privilégio de ter pais que sempre me apoiaram muito. E deram, né? Me dar aula de violão quando eu era adolescente. E me incentivar até bastante, assim. Obrigar muitas vezes quando eu queria desistir. E isso foi bem importante pra mim, na minha fortuna. formação musical, na minha fortuna, formação como artista. Quando eu fiz 17, 17 anos, eu... 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 Tá cortando bastante, né? Vocês estão me ouvindo? Alô! Gente, tá cortando bastante. Não tô ouvindo. Gravou de vez. Vamos ver se conecta de novo, né, pessoal? Pra vocês que estão assistindo, a ideia é falar, então, com... Tá cortando o áudio da Manu. Sim, pois é. A ideia é falar com esse pessoal, que é um casal que realmente... É, eu vou pegar... Chamar aqui o Ecoa, se não tá muito legal. Então, pessoal, entrem novamente. A ideia é falar de um segmento que no Brasil, por exemplo, tá crescendo muito. Que é a economia criativa. A economia criativa, como eu tava falando com eles, tem setores que são bem mais desenvolvidos e requisitados, tem um crescimento mais exponencial e também tem outros segmentos que não são tão... Estão tão na crista da onda, né? Vamos ver se o pessoal entrou aqui. Ainda não. Ficou a... Ó, vamos entrar com o da Manu, vamos ver se... Se agora vai. Oi, gente. Estamos voltando aqui. Vamos ver se vai. Se vai. Nem sei onde eu parei. Tu tava no meio contando um pouco da tua história e a ideia era o momento que vocês deixaram de ser artistas amadores e passaram a viver só de arte. O que que... Qual foi o insight que... Qual que é a chave que vendeu? Bom, foi dois momentos diferentes. Pra mim, aconteceu um pouco antes, quando eu trabalhava lá em Caxias com uma companhia de teatro e surgiu a possibilidade de fazer uma temporada um pouco maior, que era um projeto Tapete Mágico, que era um projeto da Prefeitura de Caxias e que era uma peça de teatro com incentivo à leitura, né? Então, o tema da peça era incentivo à leitura e, a partir disso, dessa peça, eu tive que largar o meu trabalho formal, que eu trabalhava com os meus pais no café, e assumi o trabalho da companhia, porque eram cinco apresentações por dia, né? Durante um mês e meio. Então, foi um trabalho, assim, muito bom que me fez olhar pra arte com outros olhos e eu já vinha fazendo alguns trabalhos menores e coisas, assim, que iam surgindo. Logo depois disso, também, eu fui selecionada pra o Municipal de Caxias. E também é um projeto, um trabalho lindo que se faz, e que eu fiquei lá quase dez anos também, que também é remunerado e, por mais que a gente perceba e pense que, ai, é um valor simbólico, ou ai, a arte tem essa questão de nem tudo ser remunerado. É muito importante que os trabalhos sejam pagos e bem pagos pra que a gente tenha essa possibilidade de trabalhar integralmente com isso. Pra mim, foi isso que aconteceu. Eu, a partir disso, eu assumi que era artista e, claro, fazendo o curso paralelamente sempre. Nunca parei, até hoje, sigo fazendo e me formando. Mas esses dois trabalhos, o Forno Municipal, mais na área musical, e a Companhia Uere, que foi, na época, um trabalho da Prefeitura, e fez com que eu botasse o pé e a cara e o corpo, tudo de uma vez na arte e não saísse nunca mais. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, não conseguiria fazer outra coisa. O Hugo foi um pouquinho diferente. Isso, Hugo, como é que foi o teu caso? Porque fotografia, às vezes, é um produto mais fácil de se enquadrar no mercado, mas é um tipo de fotografia mais comercial, que consegue mais fácil ser vendida. E tu tem um trabalho também assim, mas também artístico. Tu precisou mudar o teu foco pra poder viver só disso? Então, pra mim, na verdade, no começo, eu fui descobrindo o que eu gostava mais dentro desse leque gigante que tem dentro da fotografia. Mas, sim, de certo modo, eu tive que mudar bastante a visão de algumas coisas que eu tinha, como, por exemplo, fotografar por hobby, ou fotografar pra ser profissional e ganhar dinheiro é diferente, né? Você ter que ser artista e profissional ao mesmo tempo é mais difícil ainda. Então, pra você ter um material diferenciado, né? Pra você ter uma, vamos dizer assim, um olhar diferente, que as pessoas vão se interessar naquilo dizer gosto muito do teu material porque ele é diferente, mas é pela arte isso, né? Mas no começo foi bem difícil pra mim entender qual era o tipo de material que eu poderia ter. Ah, esse material aqui eu vou fazer porque eu quero, né? Até esses dias a gente tava numa mini-discussão, na verdade, uma discussão, porque eu tenho dois Instagrams, né? Um, o primeiro que eu criei, que era só fotografia, hobby, natureza, enfim. Porque a maioria, acho que, dos fotógrafos que vão assistir ou se alguém deles assistirem, isso é bem interessante porque todo mundo começa ou fotografando uma festinha infantil de algum conhecido ou fotografando porque gosta, né? De paisagens e coisas assim. Então, isso é o pontapé, normalmente, inicial da fotografia. Depois é só ir lapidando e tirando o que você mais aprecia. Por exemplo, no meu caso, fotografia de criança, né? Lúdico é o meu forte, né? E ensaios. Então, aprendi isso ao longo dos 12, 14 anos aí que agora estou vendo que esse é o meu leque. Então, pessoal, até uma dica, o pessoal que tá começando, não se desesperar e daqui a pouco achar Ah, não consigo, não é isso que eu quero. Ah, não tô conseguindo fazer. Não, é só segue ali, mas o que o teu coração tá pedindo, é assim, bem contente. Acho que eu respondi na pergunta. Legal o que tu disse sobre o teu lado artístico contribui muito pro teu lado mais comercial. Porque a gente vê também alguns fotógrafos iniciantes que já querem se colocar no mercado de trabalho e, às vezes, não tem aquele feeling, aquela apuração de um olhar mais artístico e fazem algumas coisas mais do mesmo. Então, isso vai somando na nossa bagagem, né? Vai criando um olhar diferenciado, o enquadramento, a luz e tudo mais. É algo coético. Eu acho bem importante isso em relação a todas as artes. A gente, enquanto artista, não importa qual é a nossa principal área de atuação, a gente precisa consumir outras formas de ir, outras manifestações artísticas pra ter isso mais forte na nossa bagagem. A gente colocar ali dentro da nossa cestinha, da nossa mochila, coisas relacionadas à fotografia, coisas relacionadas à música, teatro, né? Ampliar um pouquinho pra que, quando a gente precisa recorrer, a gente tenha isso, né? Então, por isso, eu sempre vou pelo termo de que a gente é artista e não sou só atriz, sou só fotógrafo, né? Pra ampliar um pouquinho essa visão e que a gente consiga consumir as outras artes pra ajudar no nosso trabalho, né? Abri um parênteses pequeno aqui. Agora, entrando nessa mesma deixa da Manu, eu nunca pensei que eu ia cantar num musical de teatro, entendeu? E quando eu me vi, eu tava lá no meio inserido cantando com um público de 400 pessoas e eu disse, meu Deus, ok, agora o que eu faço, né? Mas é legal que a gente consegue passar, né? Transitar por todas essas veias da arte e isso é bem gratificante, assim, né? Pra gente como ser humano, pessoal, entender as outras também. Certo. Gente, já que vocês tocaram nesse assunto, quais as referências culturais que foram moldando a personalidade de cada um de vocês e que hoje vocês olham, nossa, foi fundamental pra eu ter esse posicionamento na vida, foi fundamental pra eu fazer esse tipo de construção artística? Tem alguma referência ou várias que vocês querem estar? Tem, sim. Eu, como eu venho do coral e eu trabalhei bastante, estudei bastante música e teatro, eu tenho a questão do teatro musical muito forte em mim e trabalhei bastante a parte técnica musical, de um lado, e de outro a parte teatral um pouco mais livre, mais solta, mais empírica e com essa parte de experimentação. Então, pra mim, foi muito importante essa junção, a junção técnica musical e a junção da experimentação teatral. e o coral em si, cantar em grupo, em toro, aprender teoria musical, aprender algum instrumento. Depois, claro, que eu fui pra faculdade e isso também ajudou muito e até hoje ajuda muito dentro do teatro, por incrível que pareça. E essa bagagem e essa soma de coisas vai fazendo com que a gente tenha uma bagagem maior. E dessa forma, então, eu acredito muito que as minhas influências tenham sido os regentes que eu tive, ou a regente, principalmente a Sibeli Tedesco, que é uma maravilhosa, que formou muito a gente e foi muito corajosa criando musicais com um grupo de 40 pessoas, que era o Coral Municipal de Caxias do Sul, que hoje mudou bastante a estética, mas que fez com que acontecessem muitas coisas. E pra mim, como formação, foi muito legal. E aí, por outro lado, eu trabalhei há algum tempo com teatro, teatro infantil foi muito legal e é até hoje algo que eu trabalho. E depois eu comecei a pesquisar palhaçaria, que é algo que eu me apaixonei, porque veio durante a minha formação, em vários momentos, fiz vários cursos mais soltos. E hoje, assim, depois de uns 5, 6, 7 cursos de vivências de palhaçaria, eu consigo trabalhar isso de uma forma muito prazerosa. Então, pra mim, é uma área que também ainda tem muito pra precisar, e que a gente vai ter pra sempre, mas que é uma área que me dá muito prazer trabalhar, que é ser palhaça. E não, especialmente também por isso, pela questão de chamar de palhaça, né? Ser uma palhaça mulher, que é uma coisa, é uma atitude já de cara, de resistência e feminista, que é algo que também me identifico. E é muito legal poder trazer isso pro palco. Então, questões sociais e políticas estão juntos, não tem o que fazer. A gente, só por ser artista, a gente já tá tendo resistência, né? E aí, já tem uma pergunta ali, né? É, e se conecta com isso, né? Do Júlio, que tá sempre presente nas lives. Essa pergunta do Rafa, do Rafael Lume, ele tá perguntando ali como os artistas podem se adaptar a esses novos tempos. Assim, ó, eu, no meu ponto de vista, tá? Veio que o pessoal anda fazendo bastante live, bastante vídeos, pra te, vamos dizer assim, ter uma bagagem maior, né? Do material online. Acredito que isso tá sendo uma... O pessoal tá recorrendo muito a isso, tá? Dá certo, dá muito certo isso. Só que pra que isso dê mais certo ainda, acho que as pessoas precisam se aproximar mesmo que estando online, sabe? Quanto mais conhecimento elas se passarem, tá? Acho que isso é diretamente, indiretamente, também, principalmente, funciona muito, tá? Então, pros artistas, isso, essa ligação, ela tem que ser não só, ah, ok, agora acabou a quarentena, não preciso mais fazer vídeo online, não preciso mais fazer vídeo aula, não preciso... Não. Eu acho que isso tem que continuar, tá? De uma forma mais presente ainda possível. Quanto mais as pessoas estiverem juntas, elas vão se ajudar mais. É, e o que eu tenho... É uma das perguntas que eu ia fazer aqui, né? Porque o marketing digital se tornou uma vitrine pra todas as profissões e eu vejo que vocês utilizam muito bem, né? O marketing não só o digital, como também outras facetas do marketing. E eu vejo, eu trabalho, às vezes, com músicos e tudo mais, eu preciso procurar algum músico e é penoso. Às vezes, tem perfis que não tem vídeo, não tem nenhum vídeo mostrando nenhum tipo de música, não tem uma foto profissional pra usar, então tem fotos de péssima qualidade. Então, são alguns recursos tão básicos hoje que o músico, de repente, poderia, ali, com poucos minutos, se dedicar, ter uma foto bem produzida, uma ou duas, ter ali um blog gratuito falando do perfil, uns links pra vídeos que poderiam auxiliar muito, né? E vocês fazem um trabalho de marketing conjunto, eu vejo, por exemplo, eu vou em alguns lugares, tem um panfletinho lá, com a programação do mês, né? Então, eu queria que vocês explicassem, pra quem trabalha com arte, como utilizar o marketing? Então, a gente utiliza aqui no espaço, no Epoa, muito bem, por causa do Guilherme Carniel, que é o nosso encarregado disso. Da parte, da parte, diagramação, tá? Ele produz todo o material gráfico, todo o material online, pra gente... Desculpa, não me interromper, vai lá. É, ele produz tudo pra gente, cuida do Instagram, cuida das páginas e tal. E, claro, a gente trabalha conjuntamente criando a programação, fazendo com que esse material vai circular, mas a gente tem a pessoa responsável pra isso, porque isso também é uma coisa que a gente tem que aprender, nós, artistas, e até os profissionais, é não querer fazer tudo, né? A saber direcionar quem é a pessoa que vai te ajudar nessa questão, na outra. E eu acho que é uma fase muito boa agora, apesar de tudo que tá acontecendo, é uma fase onde a gente pode se preparar, a gente pode criar conteúdo, a gente pode criar portfólio, pode trabalhar entregando materiais... Se atualizar. É, se atualizar, atualizando seus vídeos, atualizando suas fotos, então, se a gente quer, a gente não fica parado, né? Só que é difícil, né? Sair desse momento pra esse momento de produção, né? Eu acho que a gente consegue também se atualizar bastante agora, né? Com essa questão de informação gratuita. Tá vindo muita informação legal e gratuita. Isso que não tinha... Isso não tinha há três semanas atrás, isso não tinha online. Tanto essa quantidade que tá vindo agora pra gente de informação gratuita. Então, é legal. A gente tá trocando ideias com as pessoas. Isso. Tá? E também ouvir muito é importante. Né? Não só a gente, de repente, ah, eu quero expor isso, isso, isso. Não. A gente tem que ouvir, porque daqui a pouco a gente tá perdendo alguns fragmentos que ficaram, né? E que são muito importantes daqui a pouco pra ligar, né? Todo mundo. Outra coisa que até linkando ali, o Júlio César mandou uma mensagem, né? Eu sou. Mas e aí? O Júlio sempre participa aqui. No ano passado, houve uma polêmica em relação ao mau uso dos recursos disponíveis pela Lei Rouanet. Vocês acham que falta apoio à cultura no Brasil? É. A Lei Rouanet, ela foi usada, né? Como um discurso contra o governo que tava, né? nas eleições, então, foi usada como um discurso de que a Lei Rouanet era uma coisa ruim. E muita gente agora tá dizendo, ah, a Lei Rouanet não é boa, os artistas roubam, não sei o quê. Existe corrupção em todos os níveis, em todas as áreas no Brasil. A Lei Rouanet também foi uma, e infelizmente, porque mancha toda a reputação de muita coisa boa que é produzida. Então, aqui em Garibaldi, no ano passado e nos outros anos, teve projeto de Lei Rouanet. A pai de Garibaldi, que eu também trabalho lá, faz projeto de Lei Rouanet todo ano pra fazer o desfile cênico, pra fazer as peças de teatro. Eu não conheço outros, mas certamente tem. A própria Feira do Livro, muitas, muitas empresas e muitas instituições, inclusive, até atrelado ao município, fazem Lei Rouanet pra complementar suas verbas. Então, a gente tem que parar de pensar que a Lei Rouanet é ruim e que é uma marca de artista e coisa do gênero, que é mentira. Inclusive, o Rafa Lumi que tava aí no cesta ainda, ele é um dos avaliadores da Lei Rouanet de música, que dá pra tirar dúvidas aí. e as políticas públicas, elas vêm pra somar, pra auxiliar, pra alavancar tudo que é produzido de cultura no país. Tanto que esse ano foi um ano de pouquíssimas políticas públicas e que, com certeza, deu uma queda muito grande no que tava sendo produzido a nível do Brasil inteiro e, se a gente for analisar, a nível de Estado, a nível de município também. Então, sim, falta apoio à cultura no Brasil. O ano passado não teve, né? Lei Rouanet. O ano passado o Encaxias, por exemplo, não abriu. O Encaxias é outro nome, é financiar, já é o Lei Rouanet federal. O Encaxias, o ano passado, não teve, em função de questões políticas, normalmente, e isso modificou muito a estrutura. Aqui em Garibaldi existem formas e processos de fazer com que os projetos aconteçam, mas poderia acontecer muito mais. Então, a gente vê que existem muitas formas de apoio à cultura, não só ao poder público. O apoio à cultura, ele é muito amplo, né? É a questão de tu falar que a cultura precisa de apoio, ela é em todas as áreas. Ela é, desde os projetos de políticas públicas, que são as verbas, a Lei Rouanet, aí no Estado tem o PAC, inclusive saiu hoje o resultado do PAC, foi aprovado. Agora, em épocas de coronavírus, eles estão fazendo um edital para que essa verba vá ser distribuída para muitos artistas, para a maioria dos artistas, produzir material online e receber esse apoio. Então, é muito importante sempre e agora ainda mais, porque a gente não se dá conta, mas o apoio à cultura, ele vem na gente se posicionar, a gente falar sobre cultura, a gente valorizar o artista local, tem muita coisa boa que acontece aqui. Então, eu acho que a gente tem que pensar em um apoio de cultura relacionado às políticas públicas e cobrar os governos para que façam, sim, políticas cada vez mais eficazes. Não vai tirar dinheiro daqui para botar lá, isso aí não existe, existe uma rúbrica específica para a cultura e é um direito civil de todos nós de termos acesso. Então, é esse apoio da política pública, mas também é o apoio das pessoas de uma forma geral, sabe? Certo. Falei muito. É. Não imagina, esse é o espaço que é isso. Para a gente falar o que pensa mesmo, né? Uma entrevista, um bate-papo e eu vejo que sim, que tem muita coisa boa, que a Lei Rouanet, as críticas à Lei Rouanet mostram só os escândalos, como vocês falaram, né? Tem, tipo, Cláudia Leite recebendo bônus ali, mas tem tanta coisa. Eu conheço pessoas que escrevem livros sobre histórias dos municípios aqui da região que é tudo por Lei Rouanet, né? Que é um abatimento do imposto de renda das empresas. Então, é algo muito válido, tu tá apoiando a cultura, tu tá apoiando peças teatrais, musicais, coisas incríveis, que realmente faz toda a diferença na vida das pessoas. E eu queria que vocês falassem, então, quando um governo apoia, quando medidas municipais, estaduais, federais, apoiam com a cultura, o que que a gente recebe em troca? Quais são os reflexos da cultura na sociedade a curto, médio e longo prazo? Eu acho que primeiro, só respondendo a essa última frase que a comunidade recebe, primeiro, de tudo, educação. Eu acho que isso vem em forma de educação. A gente vê pelas crianças que vêm aqui, tá? E a gente estava com uma circulação aqui, que é a peça Dari Pinguinha, né? As aventuras de Dari Pinguinha. e a gente, todo início de apresentação a gente perguntava quem é que já foi ao teatro algum dia? Quase nenhuma criança. Eles ainda não tem nada que a gente com a mãe e a gente está levando essa educação para eles que agora a gente já plantou essa sementinha lá. Agora a gente só precisa que eles espalhem isso. Só respondendo essa última frase. É, eu acho que bem por aí mesmo. É o acesso, as políticas públicas promovem o acesso para todo mundo, sem distinção de local, de idade, de gênero. então, conforme o projeto, claro, ele vai ser amplo e vai levar a cultura onde não chegaria, talvez, sem essas políticas públicas. Porque, para a gente, enquanto artista independente, levar isso para determinados lugares tem um custo muito alto. A gente vai levar uma peça de teatro, por exemplo, por conta para um bairro daqui de Garibaldi, a gente tem o custo da alocação do espaço, do transporte, tem o custo da alocação de cenário, de luz, de sonorização e, se tu for cobrar isso, o ingresso seria um ingresso muito alto que a pessoa talvez não pagaria. Então, a gente está muito acostumado a receber coisas sem analisar o valor que isso tudo tem. Então, tendo a política pública, esse aporte já está acontecendo e vai, muitas vezes, a maioria das vezes, gratuitamente para as pessoas. Então, o próprio acesso à cultura já é um fator maravilhoso e ela, daí, promove diversos outros benefícios, benefícios de educação, de, como é que eu vou dizer, convívio, melhor, a questão do convívio social, aí, em outros, níveis, a economia da cultura, a gente ignora ela, assim, a cultura não movimenta, mas ela movimenta muito, muito dinheiro, movimenta muitos empregos, ela emprega muitas pessoas, ela, emprega os diretos e indiretos, que a gente diz, a costureira que vai costurar o figurino. Indiretos, são exemplos, a gente não tem nem como contar, vamos dizer assim, a gente estava falando agora da costureira, ninguém sabe que aquilo foi produzido, por quem foi produzido, como foi produzido, de onde que veio aquele material, você se pergunta, quando você vê a peça ali, o material está sendo apresentado para você, muitas pessoas passaram por aquele processo antes de estar ali, então, todas essas pessoas estão beneficiadas com a cultura e com a arte. E a gente enquanto artista também, a gente também é muito beneficiado e acaba se tornando pessoas mais leves, até estou vendo aqui que tem a Sabri, o Traboso, a Tamara Padilha, que são atrizes da companhia, e isso também é muito bom, porque, por exemplo, desde o projeto da companhia ACO, esse ano a gente está formando um novo elenco para criar uma peça de teatro relacionada à cultura de Garibaldi. Então, essas pessoas que fazem parte desse projeto, elas não precisam pagar por um curso, elas fazem o projeto gratuitamente recebendo o, assim, tendo de volta o valor que investiu nos seus impostos através de um projeto em conhecimento, em participação, no envolvimento. Então, é um projeto que eu quero fazer parte, já te falei, né, Manu? Eu quero muito fazer parte, só que coincidiu com o coronavírus, mas quando acabar isso aí, eu quero participar com tudo, adoro isso, a gente tem que se envolver na cultura da cidade, ainda mais algo que resgata a nossa história, bem feliz. E sobre os números da economia, eu estava pesquisando sobre isso justamente antes de falar com vocês, que o brasileiro tem uma tendência a se comparar muito com os Estados Unidos, né? Ah, porque lá, lá, mas lá, por exemplo, a gente tem um exemplo incrível que é o Walt Disney. Olha o império que ele fez com os sonhos da cabeça, com as ideias incríveis que ele tinha. Então, só a receita de 2019 foi 59 bilhões de dólares do Walt Disney. imagina o Beto Carreiro aqui, eu não faço ideia, mas também é um monte, né? E, por exemplo, a economia criativa nos Estados Unidos representa 4,2% do PIB. No Brasil, é 2,64%, que também é um valor bem expressivo, também é bastante coisa. E a tendência é crescer cada vez mais. Então, uma das coisas que eu já vou entrando para uma outra pergunta, por exemplo, que eu vejo que muitos artistas, eles têm uma certa dificuldade em colocar um preço no seu produto, em se vender. Tem um bloqueio. Ah, eu não sei, não é justo eu cobrar. E tem gente assim. Por que será? O que que passa na cabeça de muitos artistas? Já passaram por isso? Já. Já. Passamos e continuamos passando. É muito difícil. precificar a cultura é uma coisa difícil, porque a gente não tem, assim como uma tabela relacionada, até existem dentro de alguns sindicatos, algo que mais ou menos regulamenta, mas cada lugar é uma realidade o mercado. Então, a gente tem a função aqui de analisar como é o mercado onde a gente está inserido, qual é o nicho de clientes que a gente tem e precificar, assim como qualquer empresa. Eu, hoje, enxergo assim que a cultura também, a companhia Apto, que a gente trabalha e o ECOA, eles são empresas, apesar de a gente amar muito o que faz e viver da arte de forma um pouco mais lúdica do que os outros trabalhos mais formais, mas ainda assim são empresas e a gente tem que pensar em quantas horas a gente leva para fazer um trabalho, quanto tempo tu leva para tirar material, por exemplo, eu vejo isso muito claro na música, que os músicos, os cantores, o pessoal que toca em bares tem dificuldade de botar o valor, mas a gente tem que analisar quanto tempo tu vai levar, qual é o custo que tu vai ter para ir tocar em determinado lugar, tu vai ir tocar sei lá, em farroupilha, qual é o custo de deslocamento que tu vai ter, tu vai comer, tu vai fazer tal coisa, tu vai... Vai ter desgastecimento, vai ter outras coisas. Isso, e na fotografia também, né, é mais ou menos a mesma ideia, assim, que a gente tenta precificar de acordo com isso e claro que aí vamos botar o nosso valor, a gente acha justo e ver o que acontece no mercado, porque muitas vezes não é a nossa realidade, a gente bota o valor ideal e o que acontece é o contratante oferecer um terço do valor. Então, em alguns momentos a gente precisa aceitar, querendo ou não, em outros momentos a gente pode dizer, não, por esse valor eu não consigo ir, eu tenho isso para te oferecer, tenho menos tempo, mas é importante essa negociação, até porque as pessoas não têm muita noção. se eu for fazer um orçamento, sei lá, para fazer uma casa, eu não vou ter a noção do que custa o material, assim como as pessoas não têm noção do quanto custa o meu trabalho. Então, a partir do momento que tu tem essa visão de que aquilo é um trabalho e que tem que precificar de acordo com o teu tempo, automaticamente aquilo já se torna um pouco melhor. aí a gente tem que fazer com que as pessoas também enxerguem dessa forma. Então, sempre quando alguém me pede, ah, não sei como baixar esse orçamento dessa peça, desse teatro empresarial que a gente faz muito, vamos lá, o que que tu queres? Tu queres isso, é esse valor, a gente pode por esse valor oferecer isso. Então, sempre tentando ajustar e mostrar para a pessoa a quantidade de trabalho que dá para tu montar uma peça de 15 minutos, de 20 minutos. E assim como na fotografia também, as pessoas só veem, ah, tá, mas o cara vai vir aqui fotografar uma hora no meu casamento e vai me cobrar tanto. Mas, tudo que tem por trás é muito grande. Todo o processo que você leva, por exemplo, do dia que você começa o acompanhamento das fotos ou começa a fazer, tu falou, estou indo na área da foto agora e isso é tipo, tem um custo bem alto para isso. Você passa às vezes 12, 14 horas no evento e o pós desse evento, tá, o pessoal que passa foto sabe, o pós do evento leva muito mais tempo seu, né, e além de desgaste também, eu falei antes, locomoção, você tem que, daqui a pouco, ter outros profissionais junto, isso aí, se você colocar tudo isso na balança mesmo, tu apresenta esses números para os clientes, diz que, meu Deus, mas é tipo, como é que tu vai querer cobrar esse valor por, sei lá, tantas horas, mas não é tantas horas, não são três horas, são, às vezes, 30 horas do momento de trabalho, isso a gente tem que apresentar de uma forma mais sentido para os clientes. E fora que a gente conhece alguns fotógrafos que viraram grife, que eles apresentam justamente o valor agregado que isso proporciona, não é 30 horas só também trabalhando ali no computador ou fotografando, mas é um, eternizar um momento único, espera-se que seja único, muitos divórcios acontecem, né, mas é um momento especial na vida de alguém que tu vai investir a tua felicidade, representa muito mais, então, acho que na música também, na música, no teatro, quando as pessoas começam a entender que aquilo, numa palestra, elas começam a entender que aquilo vai representar como algo muito mais profundo, né, elas, um conhecimento, uma experiência, elas começam a tirar o dinheiro do bolso, né, porque que a gente paga tanto, tô aqui até com uma camiseta que hoje justamente o Paul McCartney, faz um ano que eu fui assistir o Paul McCartney em Curitiba, Então, realmente, é um dinheiro que tu tira do bolso, que tu paga a passagem, por quê? Porque tu passa a vida inteira escutando aquele artista, aquilo faz parte do teu ser, aquilo te emociona, é parte da tua identidade, então, acredito que a arte também, quando o artista consegue fazer com que as pessoas compreendam que aquilo vai fazer parte dela, é algo muito essencial, o dinheiro se torna, quem sabe, um fator não tão determinante. Ah, isso também é muito legal, não existem dois Paul McCartney, né, tem a ver com isso também, a questão da arte, é que a gente valoriza muito a pessoa, na hora de fazer o pagamento, o cachê da pessoa, a gente deve valorizar também, então, ah, eu quero tal pessoa cantando no meu evento, o que que é aquela pessoa? Quero que a Priscila venha no meu evento, não quero outra pessoa, então, isso também é uma coisa que, de certo modo, nos ajuda a poder cada vez mais precificar melhor o nosso trabalho, porque ele é pessoal, não existem duas Priscilas que fazem esse trabalho, então, quando a gente consegue atingir esse lugar, chegar nesse lugar de profissionalismo, enquanto artista também, por isso é importante as duas coisas, ser comercial e também ser artista, para que o teu diferencial seja tu, né, tu como artista, tu como fotógrafo, tu como o teu trabalho, né? E as coisas não acontecem iguais nunca, por exemplo, você vai ver, vai ver um show, esse show, você pode ver novamente, ele nunca vai ser igual, então, é tudo, é uma vez só, é único, né? Então, é esse único que tem o valor, é aí que a gente consegue agregar e mostrar para as pessoas o quanto isso vale. E como vocês trabalham muito bem o único que se torna coletivo, tanto que virou o espaço coletivo das artes, eu vejo que vocês trabalham, eu puxo para o marketing porque é a minha área, né? o marketing, o marketing de relacionamento, porque vocês poderiam muito bem continuar sozinhos ali, não, é só nós e a gente faz o teatro aqui, faz as fotos aqui, mas vocês pensaram, não, vamos nos unir com outros artistas muito bons, criar um espaço em que tudo aconteça aqui dentro. Esse feeling também é muito importante, né? De criar essa coletividade e de unir o potencial de cada um para fazer com que a classe se fortifique. Como é que vocês enxergam isso? É exatamente isso que tu falou, Pri. Quando a gente abriu, aqui justamente tem o nome, né? Espaço Coletivo das Artes, foi pensando nisso, foi pensando em juntar forças, unir forças de todo mundo que a gente conhecia e pessoas que estão interessadas nisso para fazer o espaço acontecer. Então, não é somente eu e o Hugo, mas já hoje tem um monte de professores profissionais e amigos que nos ajudam muito aqui. Até eu estava falando da Fran, falei de ti antes aí, ela está entrando aí. Falei de ti antes. Eu não sei que eu vi a live anteriormente aí, tu quer ver. Vai ficar 24 horas, depois tu pode ver. Porque a gente tem uma visão que eu acho que, não sei se é ou não de todos os artistas, mas que eu acredito pessoalmente que deveria ser, de que a gente não faz arte só para a gente, não produz só para a gente, a gente produz para todo mundo. Não existe arte se não tiver público. O teatro só acontece quando tem a ação do palco, do ator e a reação do público. Eu acho que em todas as artes é assim. Se a gente fizer só para a gente ali no nosso mundo, no nosso universo fechado, na nossa bolha, a gente não vai chegar em ninguém, né? Vai chegar só em nós. É isso. E principalmente em relação a isso que o Ecoa funciona, para que as pessoas se sintam parte. Não adianta a gente estar fazendo isso aqui e tem sempre a mesma meia dúzia de pessoas, né? que a gente acaba se doando muito, muito, muito. Nesse um ano foi bastante doação e deve continuar sendo, né? Mas se não tiver as pessoas junto e querendo fazer e querendo consumir, não faz sentido, né? E se fortalecer como classe é uma coisa fundamental que eu acho que ainda tem muito a crescer isso aqui em Garibaldi, que é a gente se unir enquanto classe artística, daí não necessariamente enquanto determinado segmento, não necessariamente só a música se unir aos artistas da música, mas todas as classes para que a gente vá frequentar os espaços onde a música acontece e os músicos venham frequentar o espaço onde o teatro acontece, para que a gente consuma outros tipos de arte e não só indique olha, eu vou fazer um casamento, vou tocar num casamento, quem sabe eu indico o Hugo que é o fotógrafo, quem sabe ou ao contrário, quem sabe a pessoa da música, o fotógrafo indica o músico e assim por aí. Isso vem acontecendo, isso já vem acontecendo muito que muitas pessoas chegam às vezes meio não despreparadas, mas elas não estão preparadas para o que elas têm que fazer neste momento. Muitos chegam para mim e dizem ah, tu conhece tal fulano que faz alguma coisa, sei lá, que toca violino e eu sempre penso nos amigos e digo ah, com certeza a gente passa o contato e já diz ah, tu conhece decoradora, tu conhece cerimonialista, tu conhece... Enfim, isso é um leque de pessoas que a gente está trazendo sempre junto com a gente, não só na minha área, mas aqui no Ecoa, principalmente é assim, todos os artistas a gente gostaria a gente não conhece todos, mas um dia de repente a gente possa conhecer uns 30% e gostaria de trazer todo mundo aqui para dizer para eles que a casa é deles aqui, entendeu? Bacana. O meu ponto de vista falando dos colegas e como é que a gente pode trazer mais, se aproximar mais e volta aquele ponto que eu disse antes que espero que quando acabar essa quarentena as pessoas não se afastem de novo, que elas se aproximem ainda mais no pessoal, de verdade, não só no virtual. É, falar e afastar, primeiro eu quero pedir para... porque home office é barulho, outras pessoas circulando, pessoas que estão circulando, nesse Ricardo, por favor, não faça mais barulho. Então, gente, estou indo para a última pergunta porque tem duração de uma hora live, né? E a gente está chegando no final. Como vocês falaram e está se movimentando e tudo mais, esse período de quarentena, por exemplo, ele deve ter despertado nas mentes criativas de vocês alguns projetos, né? Acredito que vai ter coisa nova por aí. Eu vejo aqui, o Hino do Rio Grande do Sul fala que o povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Eu diria que o povo que não tem cultura também acaba por ser escravo para mesmo o trabalho. Que legal. E eu queria que vocês falassem sobre isso, então. Vocês têm projetos que vão surgir depois dessa quarentena? Sim. Você quer responder só? Não, aqui eu vou falar que o Lumi também escreveu aqui, acredito que a classe artística é a única onde 100% dos trabalhadores amam o que faz e isso muda o mundo. E realmente a gente tem que amar muito. Realmente a gente tem que amar e amar cada vez mais e apresentar esse amor cada vez que a gente enxerga as pessoas para poder vender esse amor. De certa forma. Verdade. É um período que está bem complicado agora, falando da sua pergunta, Pri. Porque a gente fica sem chão, né? Sem poder trabalhar. Então, a gente tem que achar outras maneiras de fazer com que a coisa aconteça e não parar, né? E nós estávamos, assim, semana passada, especialmente, bastante balado em função de estar com tudo isso aqui. Agora a gente está aqui no Eco, né? Mas estar com tudo isso aqui montadinho tem que estar fechado. a gente até está com a exposição para vocês dar uma olhada. Está com a exposição aqui linda dos sapatos brofos que a gente montou durante o mês de março ali e ninguém pode ver, né? Então, isso nos deixa muito abalados, muito mal com essa situação toda. Mas temos que olhar que vai acontecer, né? Que vai voltar, uma hora dessas vai voltar. Então, até a Sábio falou ali também muitos trabalhos cancelados, o fato de as pessoas terem que remarcar seus exemplos, né? Influência muito na nossa na nossa forma de ganhar, né? No nosso ganha-pão e de muitos, de todos os artistas, né? Então, a gente tem que se reinventar para a gente enquanto espaço. Agora, nós temos várias frentes aqui. enquanto ECOA, a gente está estudando para fazer alguns cursos online. Os cursos que já vinham acontecendo durante esse ano, as oficinas, alguns se mantiveram. Então, a gente tem escrita criativa, por exemplo, que continuou acontecendo. Então, foi fluindo, a turma está fluindo. Violão, o yoga, o que mais? Desenho. É, isso. Esses cursos continuaram acontecendo de forma online, e, claro, que a gente vai organizando, vai vendo como é que dá certo. E a gente está com um projeto de abrir algumas turmas novas, dentro dessas áreas, das áreas que a gente pode trabalhar. E aí, já vou dar um spoiler, né? Até a Paula estava aí, não sei se ela está ainda por aí, online, que a gente está pretendendo fazer um curso de lettering. Não sei se vocês conhecem, é aquela escrita criativa, escrita... Como é que é? Artística, que fazem os desenhos com a letra, e coisas nesse sentido, assim. Então, ela está produzindo um material, ó, está aí. Está produzindo, se eu falar uma coisa errada, você me corrija. Está produzindo um material para a gente fazer uma oficina, um curso online, que tenha esse conteúdo. E também o Maurício, que é o esposo da Paula, tem um trabalho bem legal de cinema e direito. Então, ele está produzindo material também, que em breve a gente vai, através do Eco, e lançar esses cursos novos online, que são com pessoas que a gente conhece, que a gente confia, que tem um trabalho muito legal. Isso também acontece na internet, né? A gente não saber qual é o material que a gente vai estar comprando, né? Quando a gente compra um curso online. Então, são pessoas, assim, da nossa confiança e que tem um trabalho muito legal. E vamos continuar com os trabalhos que a gente tem. Em relação à Companhia Acto, que já está produzindo material, a gente está pesquisando muito, criando o roteiro já dentro da nossa peça, do nosso espetáculo. Cada ator e atriz está com um tema aí, uma tarefa bem grande de pesquisar conteúdo. A gente vai juntar isso e vai já começar a construir. Então, esse período também serve para isso, para a gente se preparar e ir construindo material e juntando fragmentos para o espetáculo acontecer, né? Tem que tirar, né? De alguma maneira, dar um jeito de sair aí da zona de conforto, de sair do limbo e começar a fazer acontecer. E também pensar, eu estou acreditando muito, que a gente precisa do ócio, né? enquanto artista, o fato de tu ficar sem fazer nada, estar no ócio, te ajuda muito a tua criatividade a fluir. Então, depois que parar tudo isso, nossa, acho que o mundo inteiro vai explodir de acontecimentos, eventos, produções, informações, isso é muito legal. Ah, eu concordo, eu vejo por mim, assim, eu estou tendo muitos insights, estou fazendo uma série de lives, mas estou tendo outros insights, até para utilizar todo o material que está gerando essas lives, porque tem gente muito boa, como vocês, e está gerando assim uns debates incríveis, então a gente não pode deixar esse momento também passar em vão. É um momento histórico para o mundo, com certeza vai contribuir para a transformação também interna e os parâmetros do que a gente vê hoje em todos os sentidos, na arte provavelmente, muitos artistas, como eu estava dizendo, que não tem um trabalho fortificado nas redes sociais, quem sabe agora, explora, eu sei que o bruxo que está, não sei se ele está ainda aqui, a gente disse que ele não sabe fazer live, eu vou ter que dar umas aulinhas ali para ele, e realmente tem como fazer live, tem que mostrar para o mundo tudo que tem aqui nos resquícios, nos cantinhos do mundo, tem tanta coisa boa aí para mostrar e tanta coisa que vai surgir. Gente, foi um prazer estar com vocês, se vocês tiverem mais alguma coisa para contribuir, fico feliz. Sim, rapidinho, vou falar bem rápido. Se tu deixar a Manu vai falar horas e horas. Está surgindo aqui em Garibaldi o coletivo As Carmes, que é um coletivo de mulheres, especialmente para falar sobre arte, para debater sobre arte, mas dentro do viés do feminismo, do feminino, que é um trabalho que a gente estava desde fevereiro pensando e organizando e mentalizando em como ia acontecer e agora no início dessa semana passada, sexta-feira, a gente lança... 5 segundos. Vai lá. Sigam os Carmes coletivos. Sigam o Carmes. As Carmes? As Carmes. Tá bom. Gente, foi um prazer. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.